Dicas para construir músculos em casa. Seja pelo Covid, seja pela falta de grana, muitos não estão indo para as academias para garantir um corpo bem definido. Então vamos entender mais sobre como podemos construir músculos sem sair de casa. Então fica ligado que tem muita informação útil para você. Por que os exercícios de peso corporal podem construir músculos tão efetivamente quanto os pesos? Para responder a isso, precisamos de uma breve visão geral do que causa o crescimento muscular em primeiro lugar. Atualmente, pesquisas sugerem que fisiologicamente a tensão mecânica é o principal impulsionador do crescimento muscular. A tensão mecânica inclui tanto a tensão ativa quanto a tensão passiva. A tensão ativa é a força gerada pelas próprias fibras musculares. Para aqueles com conhecimento de fisiologia muscular, é aqui que a miosina puxa a actina. A tensão passiva é a força gerada pelo estiramento do músculo, mais especificamente o estiramento da titina. Um componente dentro das fibras musculares e da matriz extracelular, que são fibras musculares circundantes. Aqui está a coisa. Tensão ativa e tensão passiva não são exclusivas dos pesos. A tensão passiva está relacionada ao exercício específico. Alguns exercícios alongam mais os músculos de trabalho do que outros. Além disso, a tensão passiva parece ter efeitos aditivos no crescimento muscular quando combinada com a tensão ativa. Portanto, exercícios que a posição alongada coincide com o ponto mais difícil, provavelmente, são particularmente bons para o crescimento muscular. Mas e a tensão ativa? A tensão ativa é simplesmente a força gerada pelas fibras musculares. Em essência, o crescimento muscular seria maximizado se criarmos altos níveis de tensão ativa. Em outras palavras, altos níveis de recrutamento de fibras musculares. Sabemos que as fibras musculares são recrutadas em uma sequência progressiva. Quando os requisitos de força são baixos, fibras de contração lenta e de baixa força são recrutadas principalmente. Com maiores requisitos de força, contração mais rápida, são recrutadas maiores fibras produtoras de força. Com base apenas nesses princípios, você pode ficar tentado a pensar que pesos pesados são necessários para recrutar todas essas fibras de contração lenta e rápida, usando padrões de movimento para selecionar exercícios de peso corporal. Agora que entendemos porquê e como os movimentos de peso corporal podem ser tão eficazes quanto os pesos, é hora de discutir como podemos construir sua própria rotina. Existem muitos métodos diferentes que você pode usar para selecionar exercícios. No entanto, acho que a maneira mais simples de conseguir isso é selecionando exercícios baseados em padrões de movimento. Existem também muitas versões diferentes de classificação de padrões básicos de movimento. Prensas horizontais A única maneira de fazer seu corpo pressionar horizontalmente com um bom grau de resistência é realizar algumas variações de flexões. Alguns de vocês que tiveram muito treinamento podem acreditar que a flexão é muito fácil e, portanto, não é um estímulo de treinamento ideal. No entanto, como discutimos anteriormente, desde que possamos selecionar uma variação de flexão que possamos levar a falha dentro da faixa de 5 a 40 repetições, o crescimento muscular deve ser alcançado de maneira ideal. Estas são as variações de flexão ordenadas por nível de dificuldade. A flexão padrão Uma das razões pelas quais muitos acham que a flexão é muito fácil é simplesmente porque eles não a executam corretamente em primeiro lugar. Na verdade, pode ser bastante difícil realizar várias repetições adequadas, descendo o peito até o chão e subindo até o bloqueio total dos cotovelos. Flexões com pés elevados Elevar os pés transfere um pouco de peso para a parte superior do corpo, tornando-o um pouco mais desafiador para o peito, tríceps e deltoides. Para elevar os pés, você pode usar uma cadeira, sofá ou qualquer objeto em forma de caixa. Variações de flexões explosivas Como você precisa elevar os braços do chão, isso exige que você produza mais força com o peito, tríceps e deltoides na fase concêntrica. Flexões com um braço ligeiramente elevado. O objetivo deste movimento é transferir o peso para o braço que não está elevado. É um movimento muito bom que pode ser usado para desenvolver a força necessária para realizar uma flexão de braço único. Flexões de braço único, estes, são praticamente tão difíceis quanto a flexão pode ser. Trações horizontais Em comparação com as prensas horizontais, as puxadas horizontais são um pouco menos práticas, mas essencialmente gostaríamos de realizar algumas variações de linha invertida. Infelizmente, algo para puxar contra é necessário, mas espero que você possa encontrar algo em sua casa, como uma mesa, para fazer isso com segurança. Aqui, aqui estão algumas variações de linhas invertidas ordenadas por nível de dificuldade. Linhas invertidas com pernas dobradas Você deve garantir a estabilidade da mesa que você usa. Se a mesa levantar do lado oposto, certifique-se de empilhar algum tipo de peso, como livros, sobre ela para evitar que isso aconteça. Além disso, você provavelmente desejará realizar o movimento um pouco mais devagar que o normal para ajudar a minimizar o movimento da mesa. Linhas invertidas com pernas retas. Essa variação diminui o apoio que suas pernas aplicam, tornando a puxada mais desafiadora. Curiosamente, pesquisas descobriram que essa variação de remada invertida provocava uma ativação de costas semelhante à remada inclinada com barra. Super-homem, se você deseja estimular o ereto da espinha em alto grau, este exercício é um bom movimento de peso corporal que faz isso. Linhas invertidas de braço único com pernas dobradas. Claro, isso aumenta a dificuldade do exercício, exigindo que você levante o peso do corpo com um único braço. Remadas invertidas de braço único com pernas retas. Novamente, isso diminui a extensão em que suas pernas o apoiam, tornando mais desafiador para esse braço único em comparação com a variação de perna dobrada. Se você não tiver nenhum lugar em sua casa onde possa realizar as remadas invertidas, a melhor alternativa provavelmente são as remadas de mochila de braço único. Para eliminar o incômodo de encontrar objetos pesados o suficiente para remar com suas duas mãos, é mais simples realizar remadas com um único braço. Você pode encher sua mochila com objetos de sua casa, garantindo que seja um peso adequado para levantar até a falha dentro do intervalo de 5 a 40 repetições. Como alternativa, em vez de uma mochila, você pode ter acesso a outros objetos pesados o suficiente, como um jarro de água. Prensas verticais Com prensas verticais também vamos usar variações de flexão. No entanto, como esperado, em vez de posicionar o corpo horizontalmente, é necessário uma posição mais vertical. Aqui estão diferentes movimentos de peso corporal que fazem isso, ordenados por nível de dificuldade. Flexões de pique Em comparação com uma flexão normal, a distância entre os pés e as mãos diminui, resultando em um tronco mais vertical. Push-ups com pés elevados Ideia semelhante às flexões de pés elevados. Essa variação transfere o peso mais para a parte superior do corpo, resultando em um movimento mais desafiador para os deltoides e tríceps. Novamente, para elevar os pés, você pode usar uma cadeira, sofá ou qualquer objeto em forma de caixa. Flexões de parada de mão assistidas na parede As variações da parada de mão fazem com que seu corpo fique o mais vertical possível. Além disso, dado que suas pernas estão fora do chão, o suporte que elas oferecem é significativamente menor. Flexões de parada de mão Essa variação remove completamente qualquer suporte que suas pernas forneçam. Consequentemente, seu peso corporal é suportado principalmente por seus deltoides e tríceps. Trações verticais Pull-ups são as únicas puxadas verticais com peso corporal. Infelizmente, como o problema com puxadores horizontais, eles exigem algum tipo de equipamento. Pior ainda é que, ao contrário das linhas invertidas, não há realmente nenhum item doméstico típico em que as flexões possam ser realizadas com segurança. Você pode ter a sorte de ter uma barra de puxar na porta. Se você fizer isso, ou se tiver outro lugar onde possa fazer pull-ups, ótimo! Como sabemos, tanto as puxadas horizontais quanto as verticais trabalham as costas e os bíceps. Movimentos dominantes do joelho Este movimento requer um bom grau de flexão e extensão do joelho. Embora todos os exercícios aqui também incluam flexão e extensão do quadril, tanto o quadríceps quanto os glúteos são treinados. Quando se trata de exercícios de peso corporal para a parte inferior do corpo, muitos podem pensar no agachamento. No entanto, para muitos, especialmente indivíduos treinados, esse não será o caso. Portanto, precisamos de variações mais desafiadoras, como variações de agachamento unipodal. Aqui está alguns exercícios ordenados por nível de dificuldade. Agachamento búlgaro dividido. Uma cadeira, sofá ou qualquer objeto de forma de caixa pode ser usado para elevar o pé de trás. Agachamento com uma perna só. Obviamente, quanto mais alto for o objeto usado para sentar, mais fácil será o movimento. Novamente, uma cadeira, sofá ou qualquer objeto de forma de caixa pode ser usado para sentar. Agachamento pistola assistido. Estes permitem uma maior amplitude de movimento do joelho. Qualquer coisa pode ser usada como assistente, como uma cadeira. Agachamento pistola. Qualquer assistência é completamente removida e todo o peso do corpo está na única perna. Movimentos dominantes do quadril. Como esperado, estes movimentos requerem, predominantemente, flexão e extensão do quadril. Pode ocorrer um leve movimento do joelho, mas os glúteos e isquiotibiais seriam os principais músculos que contribuem para o exercício. No geral, provavelmente, não há um movimento dominante de quadril de peso corporal muito melhor do que o impulso do quadril. Aqui estão algumas variações de impulso do quadril ordenadas por nível de dificuldade. O impulso de quadril padrão. Observe que, para todas essas variações, é necessário algo para descansar a parte superior das costas. Pode ser uma cadeira, sofá ou qualquer objeto em forma de caixa. O impulso de quadril padrão com pés elevados. Ao elevar os pés, você consegue uma maior flexão de quadril na posição inferior, aumentando assim a amplitude geral de movimento. A elevação não precisa ser excessiva. Exercícios monoarticulares. Os exercícios de articulação única são úteis para atingir qualquer músculo que possa ser subestimulado. Os exercícios de articulação única que você selecionar dependerão de quais exercícios você já está realizando, das diferenças individuais e do equipamento disponível. Se você tiver acesso a halteres, existem muitas boas opções, incluindo Extensões de tríceps, bíceps, elevações laterais. Se você não tiver acesso a halteres, ainda existem algumas boas opções de peso corporal disponíveis. Extensões de tríceps de peso corporal. Trabalha principalmente a cabeça lateral do deltoide. Elevações de panturrilha. Se você tem uma escada, este é um bom lugar para realizá-las. Para aumentar a dificuldade, estes podem ser realizados em uma única perna. Ampliando sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva refere-se ao aumento das variáveis de treinamento, ou seja, intensidade, volume, frequência ou tempo, para aumentar o crescimento muscular. A menos que você tenha acesso a equipamentos com pesos, as duas principais maneiras de aplicar a sobrecarga progressiva são adicionar repetições ou realizar uma variação mais desafiadora do exercício. Em geral, você provavelmente desejará continuar progredindo de alguma forma. E hoje ficamos por aqui. Qual parte do vídeo te deu a impressão mais forte? Comenta aí! Aproveita e se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!